No vídeo anterior eu zerei a Noite 7 de Five Nights Além do Freddy's 1 E neste vídeo eu vou jogar a Noite 7 novamente Só que não na 2020, mas sim em números de dificuldades diferentes Que pelo que eu ouvi saber sobre isso Se a pessoa colocar de acordo com os números que estão ali Você vai ver easter eggs e também até um novo animatronic Que é muito raro de aparecer E o que aconteceu? Eu consegui mesmo liberar um animatronic E adivinha quem era? O Golden Freddy E neste vídeo eu também não fiz a abertura Porque eu estava querendo explicar tudo isso para vocês E com a abertura ia ficar muito grande O início do vídeo, aliás Então ia ficar muito grande Então por isso que eu não fiz a abertura Então bora já de enrolação e bora para o vídeo Então de acordo dos youtubers que eu assisti Antes de jogar esse jogo Esses são os números que devemos colocar Para encontrar um novo animatronic E até easter eggs Meia noite Sétima noite Já entramos, já entramos Então galera Já estamos dentro do jogo E olha só Estamos jogando Five Nights A Gana do Freddy E essa é a parte 2 E essa é a parte 2 que eu estou jogando a sétima noite deste jogo E os bichos já estão se movendo Mano, que droga é essa? Os bichos estão me encarando Os bichos estão me encarando, mano Não, eu não vou jogar isso daqui mais não Não quero mais não E a câmera parou Que beleza Mano, sinceramente Eu não quero mais jogar esse jogo, meu Os bichos estavam me encarando, meu E agora estão olhando para o nada, meu Voltaram ao normal Mas eles estavam me olhando, velho Vocês viram que eles estavam me olhando? Mano Eu não estou louco Eles estavam me olhando assim Mano Se aquilo ali era um easter egg do jogo Por causa desses números que eu coloquei Imagina o que vem por aí Ave Ô dona Boni E seu Frederico Não olhe mais para mim não Vê se não arrebenta a cara de você Então, oi A Boni está quietinha na dela Tica Não posso falar a mesma coisa Ô caramba Só foi falar, foi? Mano Que droga é essa? O Winder é um esqueleto E a cabeça da Boni E está olhando para mim Sem falar nos outros Ah não Não, manina, não Tchau Falou, rapaziada Mano Que macabro, meu Os bichos estão olhando para mim, meu Mano Não quero jogar isso daqui mais não Ó, galera Vamos esquecer esse assunto, né? E vamos dar um detalhe Uma coisa aqui que eu fiz Vocês estão vendo que o jogo está com as cores bem fortes É... Com a qualidade bem boa Isso daí sou eu que fiz aqui na edição do Cap Eu fiz assim para você ver as coisas melhor do que no vídeo anterior Beleza, rapaziada? É muito bom a gente apertar no nariz do Fred ali na parede É muito satisfatório Opa Alucinações Vamos ficar calmo Ali a gente já sabe que é alucinações do Golden Fred Que a gente já sabe disso A Tica, ela está mexendo muito nas panelas agora O Fox deu uma abrida de nada aqui na cortina E até agora está tudo normal Além daquelas cores que a gente viu Três de amanhã, moleque E rapaziadinha, como vocês já estão vendo A Bonnie está aqui do nosso lado E o microfone Ele está cortando a minha voz novamente Que tinha parado A Tica está bem ali que a gente já viu E ela agora está aqui do nosso lado Mano, olha o quadro do Golden Fred O Golden Fred está aqui na nossa frente, meu Vai, caçamba É Eu acho que a gente morreu Então, galera Paramos no mesmo horário que a gente tinha parado Às três de amanhã na sétima noite Porque não deu certo na noite anterior Já que o Golden Fred matou a gente Com um jump scare muito corto A Tica está aqui, fecha a porta Ó, mas será que ainda vai aparecer mais algum animatronic Ou sei lá, mais algum easter egg, meu Ó, a Tica Lá vai a Tica A Bonnie está ali E a Tica também Agora que eu fui prestar atenção Tô ferrado A bateria está diminuindo Ô, droga Viu? Ô, droga A Fox ainda está aqui na cortina Ainda bem Mas vamos dar uma olhadinha para ver se a Bonnie e a Tica saiu daqui de nossas portas Bom, pelo menos ela saiu Saiu, droga São quatro da manhã Rapaziada, se eu fui reparar agora que era quatro da manhã A Tica está se aproximando da gente A Bonnie está aqui no salão de festas É, meu microfone está cortando muito a minha voz Tô com vontade de parar de narrar o vídeo Rapaziada, são cinco da manhã Então acho que eu vou parar de narrar por aqui Já que meu microfone está cortando muito a minha voz Mas lembre-se que o vídeo não acabou ainda Eu só vou parar um pouco de narrar, rapaziada A Bonnie está aqui no nosso lado Fecha a porta A Tica também Seja manhã, rapaziada Passamos de noite A última noite a gente passou Zeramos o jogo Aê, beleza Velho, é isso mesmo que eu estou vendo? Nem salário eu ganhei por passar essa noite Ah, rapaz, eu vou trabalhar de máquina de novo Bora, me demito Mas então galera, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou, deixe seu like Inscreva-se no canal e ative o sininho Para não perder nenhum novo conteúdo Ou um novo vídeo Até mais